E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão Aí tem homem de branco Que anda pra lá e pra cá Ele é poderoso e santo E está neste lugar Quem ainda não falou em língua Pode começar a falar E quem não for batizado O Espírito Santo vai batizar E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão Aqui o crente ora e chora Pão de abo pra correr Até o crente gelado Já começa a aquecer É mistério, é profecia É um som de poder Curas, milagres e maravilhas Aqui vão acontecer E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão O paralítico levanta e anda Cego começa a enxergar O surdo ouve o mudo Em línguas estranhas falar É grande o poder de Deus Que está neste lugar Abra o teu coração E receba o som Deixa Deus operar E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, Sapateia no fogo, irmão E o fogo cai, É glória, poder, é o som E o fogo cai, que é o putz. Paz pra rambi, chacau a jesit. Que esperente, chacate, chacere.